Oi, olá, olá! Gente, vídeo na JJ Fashion que vocês estão me pedindo tanto aqui no Shopping Nilmau. E surpresa! Esta arara e esta arara todinha em promoção para vocês. Deixa eu mostrar primeiro o contato da loja. Faz correio. As peças da promoção, está fazendo correio, gente, 12 peças, tá? No mínimo. E as da coleção, 6 peças. O endereço está aqui, ok? Então, vamos começar. As peças da coleção, elas iniciam em R$19,99 até R$49,99. Dependendo da peça, tá, gente? Olha essa blusinha, que fofa. Em viscose. Oi? Ah, gente, não é a peça da coleção, é a peça da promoção, tá? R$19,99, porque é o que eu estou mostrando agora para vocês. A coleção eu vou mostrar depois. Gente, a promoção, elas estão assim, algumas são peças únicas e outras, assim, não tem a grade, tá? Por isso que entrou em promoção. Olha essa saia que maravilhosa. Então, elas vão, repetindo, R$19,99, pode chegar a R$49,99, depende da peça. Olha essa calça, que linda, aberta aqui, olha. Moda boutique, JJ Fashion. Saia com três babados. Essa é uma G, então essa veste um R$44,00, tranquilamente. Macaquinho. Então, tem peças de R$19,99, de R$29,99, R$49,99, tá? Esse macacão, aliás, esse é o último. Esse é o P e é o último, tá, gente? Aqui o que que é? Uma blusinha? Um cropped. Um cropped. Mas bonita só no G aqui. Ah, é? E esse só tem G, tá? Tem cor também? Não, só mostarda. Só mostarda e no G. E ele é um tecido delicioso, tipo um crepe. Especial pra blusa. Olha esse, que lindo. Essa blusa também, maravilhosa. A maioria aqui, então, não tem cores também. É a que estão aqui. Essa é a última, tá, gente? Esse macra, esse conjunto também, última peça. Tamanho G. G, última peça. Nossa, tem bastante peças brancas, né, lindas. Tem esse vestido maravilhoso. Eu tenho ele só no P. R$49,90. Esse R$49,90, só no P. Então, pra vocês terem uma ideia, né? As roupas maiores, tipo vestido macacão, seria o valor de R$49,90. As blusinhas R$19,90. E assim vai. Dependendo da peça. Vende também as biju aqui, né? Ainda tá vendendo, né? A partir de R$25,00. A partir de R$25,00, gente. São lindas. Super combinam com as peças. Olha essa saia. Do P.O.G.G. Olha como é lá embaixo, gente. Olha que diferente. Nossa, essa é grande, né? É, essa é uma GG. É a última também, branquinha, que a gente tem. GG. Essa acho que vai ser R$19,90. Essa que vai ser um R$48,00. Vai ser bem, né? É, grande, enorme. Olha que fofa. Forrada, né? Forrada. Pra quem gosta de regatinha forrada. Essa aqui é uma malinha, gente. Olha que fofa também. Aqui é um vestido. Um vestido. Já vem com cinto, abotoado, fenda, forrado. Lembrando, o máximo valor aqui é R$49,99, tá? Olha essa biju que fofa. Vestido. R$49,99 também. Ai, essa que fofa, gente. Olha que blusinha linda. Uma batinha. Adoro batinha. Viscósia. Deixa eu ver. Ela tem um forrinho? Tem um forrinho até embaixo do peito. Olha essa. Aquela fofa que tem a alcinha de cordão. R$19,99 também. Deixa eu arrumar ela aqui que ela tá meio... Olha, gente. Como? Capri. Capri. Ah, esse é o nome desse tecido enrugadinho? Isso. Esse aqui também? Esse é Linho Contuiu. Olha essa daqui também de promoção. Linho Contuiu. Esse é um short saia, gente. Isso. Esse só tem disponível no P. Só tem no P. Essa blusinha está R$19,99. Qual? A blusinha ali em cima. Aham. Olha esse vestido. Olha os botõezinhos aqui. Esse também é o Capri? É. Capri. 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 Olha. Tudo diferenciado aqui na JJ. Olha essa blusinha. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Olha o detalhe das alças. Segura só um pouquinho aqui pra mim mostrar essas alcinhas aqui. Olha o detalhe das alcinhas. Que fofo. Essa é a última? Não. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem duas, gente. Então, pra envios, olha essa que linda. Essa batia também, né? Isso. Pra envios, a promoção, 12 peças no mínimo. E se a pessoa quiser, assim, 3 da promoção e 8 da... Ou 3 da coleção e 7 da promoção, que some 12. Envia. Ah, tá. Então, vocês podem misturar a promoção com a coleção. Tá? Lindo. Esse daqui. Esse aqui também é grandão, né? É. Esse é um GG. GG. Um macacão. Eu amo macacão. Esse daqui. A quantidade dele. Última peça? Esse daqui só tem essa última também. A última peça, gente. Tá bem escasa as minhas peças. Olha, gente. É uma pantalona maravilhosa. Ai, que lindo. Amei esse macacão. Eu sou fã de macacão. Blusinha. E aqui, uma pantacourt em linho. Blusinha também linda. Vestido. Não, macacão. Macacão. Blusinha. O que é isso? O macacão? É. O macacão é R$ 49,90. R$ 49,90. O macacão. Pê. Tem mais? Não. Última peça. Última peça. Aqui é um vestido. Capri também, né? Última peça. Shortinhos. Shortinhos maravilhosos. R$ 29,90. Tem tamanho? Tem. Do P.L.G. Ah, esse tem, gente. Do P.L.G. Trás também. Olha, que lindinho. E esse estampado. Isso, estampado. Esse é um linho, né? Um linho. A blusinha de linho também. Um linho também. Shortinho viscose. Esse é aquele lá de cima? Não. É. Ó, esse é aquele de R$ 29,90. Isso. Short saia. Só tem P, tá? Só tem P. Shortinho. Aqui é as biju. Agora... Ah, os brincos e aqui os colares. Agora eu na outra. Olha. Só P? Esse vestido. Esse vestido só tem P. Aqui, deixa eu ver. Essa é a... As costas, né? Não, é a frente. É a frente? Isso. Ah, essa é a frente. Fica um pouco da barriga de fora. Um macacão. O cabelo no corpo não aparece na barriga. Ah, tá. No corpo é maravilhoso. Isso aqui fica na cintura. Vestido lindo. P.M. P.M. Shortinho de crepe. Regatinha. Não, regatinha não. Alcinha. R$ 19,90 as alcinhas. Essa sim é uma regatinha de renda. Uma saia. Forrada. Uma blusa. Essa cor super linda. Cropped amarradinho. Blusinha. Alcinha. Barrada. Só tem P esse? Só P. Só P. Tem três cores, tá? Tem três cores só no P. Lindo. Com esse detalhe aqui. É bom para as magrinhas mesmo. Que dá um volume no quadril. Blusa de malha. Super fofa. Outra alcinha. Outra alcinha. linda. Cheia de detalhes. Outro daquele modelinho. Macacão Pantacur. Aqui só tem P. O cropped de gatinho. E um shorts de florzinha. Os dois em crepe. Outro cropped de alcinha. Com estampa bem pequenininha de gatinhos. Outro cropped de viscose. Alcinha fofa. E esse aqui? Esse é um short. Só tem no GG. Só tem no GG. R$29,90. Ai, lindo, hein? Elástico na cintura atrás. E na frente tem essa fivela. Macaquinho com botão na frente e manguinha forrado. E esse? Qual a disponibilidade? Só tem o P&M R$49,90. Só P&M R$49,90. Esse é o macaquinho. E este? Só tem ele disponível no P. Só no P. Olha. Fofo. Essa é linho, né? Isso. Blusinha de linho. Última peça. Shortinho. Esse continua a promoção, né? Aqui? Isso. Esse é igual aquele estampadinho. Fica R$29,90 de linho. Tem do P. O GG. Certo. E esse? Essa blusinha maravilhosa. Tem do P ao G. R$19,90. R$19,90. Essa saia? Saia longa M. Disponível só nesta peça. Última peça. Este? Este também só tem disponível no P. Só no P é um vestido super lindo. Acabamento perfeito. Forrado. Fendas. Cor. Terra. Aqui já é coleção? Este ainda é promoção. Ainda é promoção. Shortinho. Tamanhos. R$19,90. Este eu tenho P&G. P&G R$29,90. E tem a blusa que combina, né? A blusa eu tenho P&M. P&M R$29,90. Ai, um dos modelos que eu mais gosto. Eu tenho uma camiseta na minha coleção com esse modelinho. É linda, né? Adoro esse modelinho. Olha, gente. É aquele que tem uma tirinha e um botão. Acho muito fofo. Aqui, promoção também. Também. Vem do P ao G. É o G19,90. É o GG19,90. Vestido azul. Vem com o cinto. Abotoado. Vestido no nível no P. Só no P. E olha a fivela do cinto. Bem charmoso. Colar. Lindo. Shortinho. P&M. P&M. Saia. GG. Só tem essa? Tenho essa e mais uma. Duas peças. E este? Esse short tem P&M dele. Essa parte de trás. Promoção também? Isso. E aqui? Aí já começa a coleção, tá? Tá. Então, promoção ainda tem essas duas peças aqui. Que estão mostrando. Aquelas peças. Ali tudo também. Essas daqui todas. Coleção. Promoção aqui. Olha, promoção aqui também. Tem até uma blusinha aqui, ó. De R$ 9,99. Essa estampadinha. Olha, promoção. Essa saia que maravilhosa. Macacão. Então, aqui o máximo que pode custar é R$ 49,99, né? É isso. Agora, vamos mostrar lançamentos. Aí, lançamentos é sobre consulta, tá, gente? Esse é um lançamento, né? Isso. Lançamento. Esse tecido. É uma viscose. Uma viscose, mas parece um cetim. É, é uma viscose bem gostosa ela. É. É mais bonita. Tem, assim, um toque especial. É moda boutique. Esse conjunto também é coleção, né? Isso. Forradinho, né? É. Maravilhoso. Tamanho. Do P ao GG. Cores. Cores. No momento, eu tenho disponível essa cor e rosa, mas ainda vai chegar a reposição dele. Deixa eu mostrar os manequins agora. Vamos mostrar. Sim. Vamos mostrar os manequins. Olha, aqui também é coleção nova. Um vestido. Tem que ter um trabalho redondo. Tem. Tem que ter em cima também. Saia e crópede também. Olha essa blusa. E essas cores? Essa tem mostarda preta, branca, essa cor. E ela veste até qual numeração? Até o GG. 44? Isso. Até um pouco mais, que ela é bem... Serve em mim? Serve, tranquilo. E fica linda. Então serve até 46. E vai experimentar ela. Olha, gente. Ai, que lindo. Deixa eu ver a mão. Olha como que é. Cadê? Dá um nó, né? A mão dela tem um elástico. Ela tem um elástico. Ah, tá. Tem um elástico. Que linda. Um nozinho na frente. É que ela amarra atrás. É isso? Ah, tá. Agora que eu entendi. Ela é bem versátil. Você que escolhe o GG, você vai usar ela. Olha, gente. E o shortinho? O shortinho tem do pelo GG. A reposição dele tem essa cor em lima. Lima? Aquele amarelinho, né? É. Os vestidos e o conjunto. E as cores? Ele tem o fundo branco. Esse vestido e o conjunto. O fundo branco? Que legal. Então, lançamentos são esses. Por enquanto. Tá. Então, por enquanto, gente, a loja está repleta de promoções. Então, aproveitem as promoções. Lançamento, por enquanto, ainda é pouco. Mas, muita promoção para vocês aí. Maravilhosas. Então, beijos. Até o próximo. Maravilhosas. 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 A CIDADE NO BRASIL